Salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu começo esse vídeo aqui a bordo do meu Emotion V10, como você pode ver, e que no último vídeo eu fiz um burnout da bateria dele pra ver qual autonomia que ele entregaria, qual o custo por quilômetro, se você não viu, assiste aí, tô marcando esse vídeo aqui. Mas o vídeo de hoje é um pouco diferente, porque a ideia é, eu vou sair daqui, desse lugar onde eu tô saindo com o V10, eu também vou sair, salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, ó, a bordo do V8, e vou fazer um rolê pela cidade, parando em alguns pontos, mesmo os pontos que eu tô parando também com o rolê do V10. Gravando aqui a tela do aplicativo da Emotion, e gravando a tela também do Relieve, pra mostrar como que tá sendo esse rolê com um e com outro. pretendo, assim, mostrar não só fatores relacionados a desempenho, mas também ao tipo de rolê que se faz com um e com outro, beleza? Bom, então eu vou abrir aqui o app. Primeiro o da Emotion, pra gente ver aqui, ó, 70 km, ele tá mostrando, bateria 100% carregada. E agora eu vou abrir o do Relieve, que tá aqui, ó. Então, a gente vai começar esse trajeto a partir desse ponto que tá marcado aí, e a mesma coisa a gente vai fazer com o V8. Fazer a mesma coisa que eu fiz com o V10. Eu vou, primeiro de tudo, eu vou abrir o aplicativo da Emotion, e vou constatar aqui, ó, que a gente tem 50 km pra rodar, ou seja, a bateria cheia, porque a autonomia dele é entre 35 e 50. Vou abrir agora aqui o Relieve, e vou colocar pra gravar o rolê, começando agora, beleza? Então você acompanha aí e até breve. Vamos ver como é que vai ser. Até lá! E aí 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 Bom, chegamos aqui no primeiro ponto de medição pra ver como cada um tá se comportando. Vou dar uma olhado aqui no aplicativo. Vou dar uma olhada aqui no aplicativo. Lembrando que aqui com o V10 Vamos lá. Ele tá dizendo que eu já rodei 4.3 km e também aqui no V10 ele tá dizendo que eu ainda tenho 65.8 km de autonomia. Isso considerando parado, né? Então, pela medição parado, ele ainda tá entregando a métrica prometida. Vamos continuar aí e vamos entender como é que tá o V8 por aí. Bom, por aqui de V8 a coisa tá assim, ó. Vamos olhar aqui o aplicativo. Vou abrir aqui o aplicativo primeiro, o da Emotion e ver. Ele tá dizendo que aqui ele ainda tem 45.3 de autonomia, ou seja, ele perdeu por volta de 5 km. Gastou 5 km de autonomia com ele parado, né? E aqui no Relieve ele tá dizendo que rodou 4.6 km. Então, tá dentro, assim como no V10, tá dentro do que ele se propôs, mas nele parado. Vamos ver como é que vai ser até o próximo ponto. E aí Cheguei agora aqui no ponto. Vamos ver como é que tá marcando o aplicativo aqui. Bom, primeira coisa, o aplicativo da Emotion. Ele tá falando que eu ainda tenho 57.2 km. Lembrando que eu acabei de passar uma ladeira muito grande ali atrás. E no Relieve ele tá dizendo que a gente já rodou 8 km. Então, a gente vê aí que tem uma perdazinha de desempenho, mas eu acredito que tem a ver com essa ladeira agora. O nosso ponto 3 a gente vai passar por mais descidas do que subidas e talvez ele recupere aí essa perda de desempenho na autonomia. E o V8, como é que tá aí? Aqui de V8 a parada tá dessa forma. No aplicativo do Relieve ele tá dizendo que a gente rodou até aqui 8.2 km. E no aplicativo da Emotion ele tá dizendo que a gente tem 39 para rodar. 39 com 8 vai dar ali 47, então estão 3 abaixo ali da expectativa. É normal porque, de novo, lembrando, a gente acabou de passar pelo ponto de maior subida, de maior esforço que os monociclos fazem pra desempenhar e pra levar a gente pra frente. E no aplicativo do Relieve ele tá dizendo que a gente tem uma perda de desempenho na sua perda de desempenho na sua perda de desempenho na sua perda. Bom, é isso aí, o rolê de V10 terminou. Vamos ver aqui quantos quilômetros foram no total. O Relieve tá dizendo aqui que foram 12.4 km de rolê. E o aplicativo da Emotion tá dizendo pra gente que o V10 ainda tem 48.8 km pra rodar. Mas e o V8? Como é que ficou? E esse rolê do V8 termina um pouco diferente. Bom, vamos lá. Você esqueceu de falar aí, o rolê do V10, qual foi a diferença que teve entre o que o aplicativo da Emotion falava e o aplicativo do Relieve falava. Mas a gente ficou aí com uma diferença de cerca de 8 ou 9 km entre o que prometia e o que de fato a gente rodou. Vamos ver como é que ficou aqui no V8. Bom, então começa aqui. O aplicativo da Emotion diz que ele rodaria mais 32 km e o Relieve fala que a gente rodou 12.6 km. O que não poderia ser muito diferente mesmo do rolê que eu fiz com o V10, uma vez que eu fiz o mesmo rolê com um e com o outro. Bom, o que eu quero terminar aqui dizendo é que, por exemplo, eu rodei em 41 minutos com o V10 e em 53 com o V8. O que que isso muda no final das contas? O fato do V8 ter um pneu um pouquinho mais fino, talvez ele te dê um pouquinho, e também velocidade máxima menor, ele te dá um pouco menos de chance de atingir e manter velocidades mais altas. Então você acaba ali ficando por volta dos 20, 25 km por hora, enquanto no V10 os 35 acabam sendo constante. Foi uma comparação legal de se fazer e eu espero que vocês tenham gostado, porque o principal objetivo disso é trazer de novo, mais uma vez aqui, o que que o mercado oferece de opção de veículo e de transporte elétrico e o que você pode extrair realmente de cada um deles, beleza? E aí 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 Cuidado, piscando Nossa, tá doendo Caraca, rapaz Acho que ele é logo aqui, ó Mas graças a Deus eu tô ótimo Espero que ele poderia ser Tá louco Esse foi mais um vídeo Agradeço de novo a audiência e a atenção de vocês Deixe aí o comentário Deixe o curtir quem curtiu Divulga aí, compartilha E até mais Tchau 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 Tchau!